Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E com a gente está dando um vídeo de hoje, vou falar algumas novidades muito interessantes aí do Fortnite Battle Royale. E pra começar, quero falar do que eles colocaram na aba de notícias do jogo. Olhem só, hoje, Copa do Mundo do Fortnite. Sintonize às 14h no horário de Brasília para assistir 8 equipes de 4 jogadores se enfrentando no grande palco no nosso evento do modo criativo do Fortnite. 50 celebridades e 50 jogadores profissionais formaram duplas no nosso Celebrity Pro AM a partir de 17h no horário de Brasília. Então hoje, mano, já começou as sinais da Copa do Mundo. Na verdade, quando eu estou postando esse vídeo, já vai ter acabado as sinais do modo criativo. Mas amanhã, no sábado e no domingo, vai acontecer dos modos padrões, solo e duplas no caso. E pra quem não está ligado, você consegue itens gratuitos assistindo as lives da Copa do Mundo no canal oficial deles do YouTube. Pra você fazer isso, é só você vincular a sua conta do YouTube com a sua conta da Epic Games. Se você não sabe como fazer isso, confere o vídeo que eu gravei ontem aqui no canal mostrando como fazer isso de uma maneira super simples. Eu vou deixar o link, né, de qualquer forma, na descrição desse vídeo aqui. Só que uma coisa que eu achei bem estranho é que eles colocaram lá no site que pra conseguir as recompensas, você tem que assistir pelo menos 20 minutos das lives pra ganhar os itens na sua conta. Só que hoje, eu pelo menos, sem mentir pra vocês, eu assisti no máximo uns 5 minutos da live. Eu abri, né, dei uma olhada, fechei. E quando eu entrei na minha conta, eu já recebi o Spray Game Jam, que no caso é recompensa assistindo a live de hoje. Mas eu percebi muita gente comentando que assistiu mais de 20 minutos e não ganhou essa recompensa. Ou seja, tem muita gente ganhando a recompensa antes dos 20 minutos e muita gente ganhando depois, né. De qualquer forma, você tem que vincular as contas para estar conseguindo a recompensa de graça na sua conta do Fortnite, tá. Então vincula lá, tenho certeza que você não vai se arrepender já que se trata de itens gratuitos, não é mesmo? E bom, manos, agora que eu tô aqui no assunto da Copa do Mundo, olhem só que interessante. Eles lançaram na loja de ontem a skin em comum chamada Guerreira Global. Essa skin já tinha sido anunciada pela própria Epic Games e eles colocaram no site que ela poderia nunca mais voltar no jogo. Ela e também o envelopamento da Copa do Mundo, que foi lançado ontem no caso da raridade rara, é um envelopamento muito bacana que custa 500 V-Bugs. Só que tem uma coisa, eu até pensava que esses itens poderiam voltar na Copa do Mundo do ano que vem, né. Assim como skins de Natal, skins de Halloween e tudo mais. Porém, olhem só o nome do conjunto desses dois itens. Parte do conjunto World Cup 2019. Eles especificaram ali no final o ano, né, 2019. Por conta disso, eu acho que esses itens podem nunca mais voltar no jogo depois desse final de semana. Então, se você gostou da skin ou do envelopamento, compre agora, porque você pode não ter mais a oportunidade de comprar os itens no futuro do jogo e, é claro, depois de um bom tempo, se tornaram itens extremamente raros. E outra parada que eles colocaram na loja foi um estandarte gratuito. No caso, o estandarte da Copa do Mundo 2019. Assim como teve os estandartes aí da luta do robô versus o monstro na semana passada. Ele é de graça, mas você não consegue pegar na sua conta, tá. Apenas dando de presente a um amigo seu. Então, você presenteia um amigo seu e, é claro, te presenteia também. Assim, todo mundo fica feliz com um estandarte gratuito na conta, né. E outra parada que lançou hoje no jogo. Foram mais três desafios aí da prorrogação. Olhem só os desafios liberados. O primeiro deles é para você reviver um amigo em diferentes partidas, em três partidas diferentes. Você ganha cinco mil de experiência. Outro desafio, para você causar dano com rifle de assalto a oponentes. Teste, assistência de grupo. Dois mil e quinhentos de dano no total. Cinco mil de experiência também, né. Completando o desafio. E o último desafio liberado hoje é para você dançar em um esqueleto de monstro. Assim, você ganha uma tela de carregamento aí da Copa do Mundo. E caso você não saiba onde é que fica o esqueleto do monstro, fica lá perto da cratera imperada de fontes salgadas também. Logo após o evento da luta do robô versus o monstro. Ficou, né, uma parte aí do monstro aí no mapa. Ou seja, é só você dançar ali que você pega a recompensa bem tranquilamente. E agora, voltando no assunto da loja. Acabou de atualizar a loja do jogo. Olhem só que interessante. Voltou a skin do Marshmallow. Exatamente. Eu comentei sobre essa skin recentemente aqui no canal. E eu falei que ela poderia estar voltando. E, de fato, isso aconteceu hoje, agora há pouco, às três horas da tarde, no horário de Brasília. A skin do Marshmallow voltou. Para quem não sabe, ela custa mil e quinhentos fubucks. É uma skin épica. Voltou também a sua asa delta, que custa quinhentos fubucks. Passageiro meloso. E agora lançou uma picareta diferente no conjunto. A picareta rara, chamada Marretas Melodiosas. Que, no caso, é a versão de picaretas duplas da picareta padrão do Marshmallow. E também voltou a dança do conjunto. A dança melô do Melo. Uma dança rara, que custa quinhentos fubucks. Por isso, se você estava muito afim de comprar a skin do Marshmallow, ou algum outro item no conjunto, compre agora. Porque não se sabe em quanto tempo eles vão voltar na loja novamente. Afinal, a skin do Marshmallow apareceu pela última vez somente em fevereiro. Quase seis meses sem voltar no jogo. Voltou apenas hoje. Então não perca essa oportunidade aí. E bom, agora trocando um pouco de assunto, eu quero falar sobre uma parceria divulgada recentemente pela Epic Games. Lá no Twitter deles. Olhem só o que eles colocaram. Fortnite, X, Unic, L e O e USA. Eu não sei como é que se fala o nome dessa empresa. Porque quando eu olhei isso aí, eu pensei. Que empresa é essa, tá ligado? Até pesquisei pra ver do que se tratava. Essa empresa, na verdade, é uma empresa de roupas, tá? Confecciona roupas aí no mercado. Então, em breve, eles vão lançar roupas provavelmente relacionadas com Fortnite de skins ou algo do tipo. Não é uma parceria que, digamos, que tenha a ver com eventos do Fortnite Battle Royale. Mas, com certeza, se você gosta de roupas aí do jogo, você vai ficar muito feliz com essa notícia. E, claro, quando a parceira for oficialmente lançada, no caso as roupas, eu vou trazer aqui no canal pra vocês as novidades. E agora, falando de novos itens, hoje, como eu disse, lançou uma picareta nova do conjunto do Marshmallow. E ontem, lançou dois itens da Copa do Mundo exclusivas desse ano. Pois bem, no site da Epic Games, eles tinham colocado que eles iriam colocar na loja a skin Guerreira Global, o envelopamento da Copa do Mundo e mais um gesto chamado Beija Taça. A skin e o envelopamento foram lançados ontem, como eu mostrei. Mas o gesto ainda não foi lançado. Porém, hoje, durante a live aí da Copa do Mundo do Amor do Criativo, acabou vazando esse gesto. Porque a galera que joga durante o evento já tem o gesto disponível no inventário. Confere só esse vídeo do gesto vazado. Então, se você gostou desse gesto, já prepare seus E-Bucks, porque provavelmente ele vai ser lançado ainda hoje da noite na loja de itens. O preço dele ainda não foi vazado, mas como deu pra ver, o gesto é bem simples até. Então, provavelmente, ele não vai ser tão caro assim. E já que eu toquei no assunto aqui da Copa do Mundo, olhem só que interessante. Esse aqui é o troféu do vencedor da Copa do Mundo. Olhem só que troféu insano. A taça, no caso, né? É o ônibus de batalha. Tipo, muito, muito da hora. Eu curti demais. Só que ainda não se sabe se vai ser a premiação do modo criativo, do modo duplas ou do modo solo. Eu acho que vai ser do modo solo, né? Pro vencedor, já que é apenas um vencedor e também a maior premiação do evento da Copa do Mundo. De qualquer forma, é uma taça muito, muito insana. E outra coisa interessante é que hoje atualizou o ônibus de batalha do jogo também. Agora ele está com o design da Copa do Mundo. Não está mais com o design de aniversário do jogo, mas de qualquer forma, não muda nada na gameplay. É só um detalhe visual que eles colocaram pra ficar no clima do evento da Copa do Mundo também. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre uma matéria que eles colocaram hoje lá no site da Epic Games a respeito do iOS. Olhem só. Informações sobre o patch 9.40 para dispositivos móveis. Lançamos nosso patch 9.40 em todas as plataformas no dia 17 de julho. Logo depois disso, notamos um problema de estabilidade que afetava jogadores de iOS. Trabalhamos para resolver esse problema com o lançamento do outro patch, o 9.40.1 que foi lançado no dia 18 de julho. Infelizmente, esse patch criou outros problemas. O que aconteceu? Após aprovarmos e lançarmos o patch 9.40.1 na App Store, descobrimos que um erro crítico bloqueava jogadores de baixar o patch corretamente. Isso resultava na seguinte mensagem de erro. Um arquivo foi corrompido. Tente novamente. Após investigarmos, descobrimos uma solução temporária que incluía desinstalar e reinstalar o jogo. Compreendemos que essa experiência não é ideal para jogadores afetados e decidimos trabalhar em uma compensação. Então é essa parada que eu falei no canal recentemente que alguns jogadores da iOS receberam 1.000 V-Bucks e 15 estrelas do passe de graça por conta desse erro. Mas eu percebi que muita gente comentou que não recebeu a premiação na conta, na recompensa no caso. Mas olhem só o que eles colocaram logo em seguida. O que fizemos para corrigir isso? Nossa equipe conseguiu resolver o erro com o novo patch, o 9.40.2. Esse patch foi disponibilizado para todos os jogadores no dia 19 de julho. Jogadores que baixaram o 9.40.1 e foram afetados pelo erro de patch e puderam atualizar o jogo corretamente sem erros. Devido ao inconveniente causado aos jogadores que precisaram desinstalar e reinstalar o jogo, presenteamos esses jogadores com 1.000 V-Bucks e 15 estrelas de batalha no dia 22 de julho, tá? Então tá aí a explicação do porquê muita gente que joga no iOS não recebeu essa recompensa na conta. Somente os jogadores que tiveram que reinstalar o jogo durante esse meio tempo receberam essas recompensas, tá? Tá aí a explicação porque eu sei que muita gente tava com essa dúvida aqui. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei nesse vídeo. Se você gostou do retorno da skin no Marshmallow, se você vai comprar a nova picareta lançada no conjunto dele também e o que você achou do emote vazado que será lançado provavelmente hoje de noite aí na loja de itens. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para aquele seu amigo que adora comprar roupas do Fortnite pra ele ficar muito feliz com a notícia de que recentemente eles anunciaram uma parceria com uma empresa de roupas então provavelmente em breve vai ter roupas bem maneiras aí do Fortnite oficial, né? Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!